Música Vamos ver como está a educação do nosso país. Infelizmente, a qualidade do nosso ensino, os nossos indicadores estão muito ruins. O IDEB também nosso não é satisfatório, a gente precisa melhorar muito o nosso IDEB. E classes desmotivadas, essa classe é do século passado, mas poderíamos projetar como uma sala atual. Vocês devem estar estranhando a minha posição, mas é assim que muitos alunos vêm e que passam uma boa parte do seu tempo. O professor de Stanford, o professor Martin, constatou isso em uma pesquisa em 2009 e infelizmente ainda temos esse desafio na educação. E a interatividade, pouca interatividade. A gente tem o aluno isolado com o caderno e com o lápis, enquanto que em uma pesquisa no Google, ele já responde imediatamente com sugestões e o aluno tem essa interatividade nos tablets, nos smartphones. Trazendo um pouco de histórico, a escola sempre acompanhou o trabalho, o que chama trabalho 1.0. A gente teve aquela escola onde a mãe ensinava o filho, o vizinho ensinavam as crianças. No trabalho 2.0, com a revolução industrial, que se massificou o processo na indústria, a escola acompanhou. E no trabalho 3.0, que é compartilhado, que tem um modelo de tecnologia por trás, a gente infelizmente não tem a educação acompanhando esse processo e precisamos transformar esse modelo. Algumas pesquisas constatam que o game é realmente a linguagem preferida das crianças. O game disparadamente na frente de opções como, por exemplo, procura de material escolar e até brincar em sites de desenhos. No celular também. O game é mais acessado do que o próprio esquema de falar pelo telefone, que ficou em segundo lugar. E neste cenário é que nasceu o Kiduca. O Kiduca é uma plataforma educacional baseada em games, é fundamentada nas diretrizes curriculares e motiva os alunos e professores a estudarem e aprenderem muito mais. Alunos do Ensino Fundamental 1. Tivemos coragem de começar nesse ambiente. E é um ambiente cloud computing e pode ser acessado pela web, por um navegador, seja no tablet, no celular ou no computador. A gente tem uma metodologia baseada nos parâmetros curriculares, que nos orienta no que a gente vai desenvolver na plataforma. O Kiduca, estrategicamente, foi colocado como uma cidade. A gente tem lá os bairros junto com as áreas de conhecimento. Então, nós temos aqui a Praça Central, onde tem o shopping, que os alunos podem trocar pontos por itens. Tem o bairro de português, o bairro de matemática, de ciências e de história, onde estão os minigames espalhados. A gente tem um avatar, que o professor e o aluno online se relacionam. Isso dá uma dinâmica muito interessante para o Kiduca. E também, algo fantástico para a plataforma é a autoria criativa, onde o aluno e o professor aprendem mais criando games. Então, a plataforma, todo dia, tem novidade, dando essa oportunidade do aluno e do professor criar games. Vira um conteúdo infinito. E a nossa equipe, formada por ilustradores, game designers e programadores, constroem essa plataforma. Nós temos também um conselho, que tem doutores e educadores que nos orientam se o caminho que a gente está tomando está certo. Aqui eu tive coragem de trazer meu plano de vida, até 2064. Eu criei, comecei meu empreendedorismo vendendo sonho, aqueles doces com 10 anos. Estou vendendo meu sonho hoje para vocês aqui, né? Passei por criar empresas de tecnologia, uma ONG Projeto Pérola, que tem muito sucesso. E hoje estou na área de educação. O modelo de receita é a gente vender para a escola, 5 reais por aluno por mês, ou colocar no material didático, sendo 79 reais por aluno por ano. E para governo, a gente trabalha num preço por escola, que seria de 1.500 reais. E os nossos resultados, 10 escolas públicas, 5 particulares, a gente atingindo mais de 5 mil alunos. Nosso faturamento, 140 mil em 2012, 270 em 2014. Fomos premiados com a Lei Roné e estamos procurando um parceiro para nos colaborar. Obrigada.